Finalmente eu li os 13 porquês Bom, hoje a gente vai conversar sobre esse livro que há muito tempo Muitas pessoas falavam pra eu ler E graças ao Lennon, ele me deu de presente Obrigada Lennon Eu finalmente li Esse é aquele tipo de livro que não tem uma temática fácil E muito menos uma leitura fácil de se digerir, sabe? Na verdade eu tô com o mal na garganta desde o início até o final dessa leitura E eu continuo aqui tentando digerir Porque, sério, me deixou assim muito abalada E depois que você começa a ler esse livro Você só quer largar depois que chega a última fita A última página da história Bom, os 13 porquês vai narrar a história de muita gente Muita gente que tá envolvida nos porquês Mas essencialmente a gente vai ver duas pessoas narrando a história Que é o Clay Jensen e a Hannah Baker E certo dia o Clay chega da escola Olha uma caixa na frente da casa dele Quando ele abre tem 7 fitas Cada fita tem o número até o número 13 E esses são os 13 motivos pelos quais Hannah se suicidou Então quase imediatamente que ele recebe essas fitas Ele começa a ouvir e percebe que faz parte de uma lista Uma lista de pessoas que contribuíram pro suicídio da Hannah Só que ele não entende bem porque ele tá ali Já que ele era apaixonadinho pela Hannah E ela havia morrido há duas semanas Então cada lado dessa fita é uma pessoa É um nó, é um pouco de neve que contribuiu pra bola de neve Que levou a Hannah ao suicídio E eu acho que uma das maiores mensagens que esse livro passa É que a gente não sabe o impacto que tem na vida do outro, sabe? A gente não sabe o que o outro tá sentindo O que o outro tá passando A gente só sabe que nós podemos oferecer o nosso melhor pra outra pessoa Que de repente tá precisando de um sorriso, de um abraço, de uma companhia, de uma amizade E uma das frases que mais me impactou nesse livro foi Tudo que a gente realmente tem é o agora Então se você pode dizer pra alguém que gosta dessa pessoa Ou que essa pessoa tá bem vestida Ou que essa pessoa é importante pra você Ou que você tem a oportunidade de conhecer a pessoa E sentar e conversar com ela E falar com ela Entender tudo que tá se passando Faça agora Não deixe pra depois porque pode ser tarde demais Eu vi nesse livro muitas coisas comuns à minha juventude Como fofocas, boatos Pessoas sendo malvadas por serem malvadas E você não tem a oportunidade com quem dividir Uma angústia, uma preocupação Ou um problema familiar E com esse livro a gente acaba percebendo Que as coisas, mesmo que em comum Elas têm pesos diferentes para pessoas diferentes Então eu posso ter aguentado uma coisa mais fácil Do que um amigo meu teria aguentado, sabe? Então assim, é realmente o livro que te faz pensar Te faz refletir E te faz ver que existem consequências nos seus atos Mesmo que sejam ínfimos Mesmo que sejam pequenos Eles afetam a outra pessoa Ou te afetam de alguma forma Sim E temas como bullying e depressão Fazem parte desse livro Além do suicídio Como eu havia comentado pra vocês E eu acho que esse tema é essencial Estar numa história Estar num livro basicamente voltado pra jovens Porque assim a gente precisa usar essa história Pra se conscientizar Pra conscientizar que depressão não é algo fácil Depressão não é algo simples de lidar, sabe? A pessoa tá sofrendo e ela precisa de ajuda E a gente pode ajudar Eu amei muito tudo que eu vi nessa história Nesse livro, os personagens Como é a história contada E eu gostei também como a gente fica preso na história Por ser um pouco de suspense Pra gente saber por que o Clay tá ali O que ele tá fazendo ali Por que a gente pegou a história naquele momento E também por ser um livro reflexivo A gente acaba sendo mudado pela história sim A gente acaba vendo as coisas Muitas coisas com outros olhos de verdade Então você precisa saber que esse é um livro triste Um livro duro Mas é um livro que precisa ser lido sim E que muito provavelmente vai mudar Como o jovem, se for jovem O adulto, se for adulto Vê o mundo A gente acaba vendo coisas de forma diferente sim Então é isso gente Me diga aqui nos comentários Se você já leu o livro Se você não leu Se você ainda vai ler Se você tem expectativas muito altas pra esse livro E também me diga um porquê Pelo qual as pessoas precisam ler esse livro Então é isso gente Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Pra acompanhar os próximos vídeos Me seguir nas redes sociais Pra saber das próximas novidades E deixar o seu joinha Porque ajuda bastante Tenha certeza disso Até o próximo vídeo Um super beijo E tchau, tchau